O que é que eles? Não, não, é... Seu Martinelli, eu vou te contar uma coisa, rapaz. Você é um leão, rapaz. Você deixou ele fazer uma dama? Antônio, vamos mais dois aqui? A gente deu um chancha pra fazer uma dama, né? Joga ele pra me ajudar, né? Joga ele pra me ajudar, né? Me ajuda, hein? Hã? Me ajuda miserável. Me ajuda miserável, senhor. Me ajuda miserável, senhor. O que é o parquinho do borde? Jé, meu. Vem, meu. Dama? Mas, você vem agarrando, né? Ah, tá. É, o que é o cascabel? É, o que é o cascabel? Quem é o cascabel? Por isso, não é o cascabel? Não, não. É, o que é o cascabel? Por quê? Mas, ele tem pato, né? Não, mas, ele não deu patão. Ó, o senhor tava aqui, ele deu patão. O senhor tava aqui, ele deu patão. Aí, o senhor tava aqui, ele deu patão. Aí, o senhor deu pra separar aqui, cada visão do senhor, ó. O senhor tava aqui, ó, ele deu patão. O papé tava aqui, ó. Aí, o senhor me deu patão, ó. Aí, o senhor deu patão, ó. É, o senhor se tornou patão! Não, não, não. Tava ganho seu, Martinha. Tô bruxa. Tava ganho seu, Martinha. Tava ganho. Tava ganho pra ele. É, eles. Vamos sentar lá na outra? Aí, o senhor Martinha tem que sentar aqui no senhor. Você vai sentar aqui no senhor, ó. Tô tranquilo. E nós temos pedra lá? Vou levar a pedra e deixar a Martinha sentadinha. Tô, clico. Empatei eu... Ó, meu amigo Alexandre. Eu consegui empatar com um. Eu consegui empatar com o Martinez. Tá bom então. Só empata eu queria. Eu ainda joguei em mão jogar aqui. Em mão o que é antes? Você joga. Você joga aqui e você se engola. Você joga ali e você se engola. Ganhei aqui, ó. Eu tô, tô, tô em cima.